Durante a Feira do Empreendedor, estima-se que devam passar pelos 110 estandes cerca de 15 mil pessoas, o que deve movimentar mais de 3 milhões de reais. Ao longo dos anos, esses números vêm sendo aprimorados por meio da ampliação dos atendimentos do SEBRAE, que já realiza a feira há 21 anos no Maranhão. Todas foram sucesso, não é essa que seria diferente. Aqui, o empresário ou ainda não empresário, que queira ser empresário, terá sua grande oportunidade. Mais do que um espaço de negócios, a Feira do Empreendedor é um ambiente de oportunidades, tanto para quem quer iniciar um negócio, quanto para quem já tem uma empresa e precisa de orientação. Neste estande, por exemplo, os empresários podem compartilhar os problemas enfrentados pela empresa, para que uma equipe de profissionais possa fazer um diagnóstico e encontrar as possíveis soluções, atuando como verdadeiros médicos empresariais. Seu Miguel tem um negócio na área de automação e aproveitou a feira para avaliar as atividades da empresa. Eu vim buscar informações para melhorar as operações da empresa, né? ver o grau de maturidade que ela está e, com isso, retirar ou sanar os problemas para que a gente possa sobreviver no mercado. E entre as ações realizadas na feira, estão os cursos e oficinas promovidos pelo SENAC, voltados para várias áreas de atuação. As outras oficinas, as outras setes, são desenvolvidas dentro das salas aqui do Multicentro Sebrae, que é especificamente na sala Borboleta, Mariposa e Abelha. A feira do empreendedor está sendo realizada no Multicentro Sebrae, com atividades até o próximo sábado. A entrada é gratuita e o credenciamento pode ser feito em computadores disponibilizados na entrada da feira.